E a favela vai subir, e a favela vai descer E a favela vai descer, e a favela vai descer P.H. da Serra, T.G. Fios, A.D. Luca Fios, A.D. Luca P.H. no Morro, peguei minha luta P.H. no Morro, peguei minha luta De segunda a segunda, nós tá na rua Adoro essa vida, e as piranhas surta É o P.H. da Serra, T.G. Fios, A.D. Luca E a favela vai subir, e a favela vai descer E a favela vai subir, e a favela vai descer E a favela vai subir, e a favela vai descer E a favela vai descer, e a favela vai subir E a favela vai descer E a favela vai descer O crime tá na rua, o crime tá na rua É o DJ PH, TG Fiozinho, Deluca E o MCC é o bicho com cara de roupa E a favela vai descer, e a favela vai descer E a favela vai descer Ah, ah, DJ Fioza, porra Deluca, Deluca, porra Vai segurando, tá? DJ PZ da Inestam, PH da Serra Meu Deus E a favela vai subir, e a favela vai descer E o Zabeluca